Olá pessoal, boa noite! Um Feliz Natal pra você! Começa agora o Diversidade, o seu espaço diário de cultura. No programa de hoje você assiste o espetáculo Estrela Armorial, o clipe Recorro a Ti, o quadro Memória, as novidades da cultura no nosso giro e ainda as dicas de diversão da agenda cultural. A quadrilha junina Moleca Sem Vergonha apresentou em Campina Grande durante o fim de semana o espetáculo Estrela Armorial. A montagem com elementos da cultura popular recria o nascimento do Menino Jesus de um jeito bem nordestino. O Diversidade fez o registro de uma das apresentações. A partir da iniciativa chamada Moleca em Cena, o espetáculo tomou forma e foi apresentado. em frente ao Museu de Arte Popular, às margens do açude velho. A quadrilha junina Moleca Sem Vergonha tem um projeto chamado Fábrica de Sonhos, que é um projeto de criação de novos profissionais para o movimento de quadrilha junina. Dentro desse projeto, essa já é a primeira entrega desse projeto, a criação de um alto de Natal. Estava acontecendo em Campina Grande aquela exposição sobre o movimento armorial e sobre Ariane Soassuna, e após uma visita minha de Mahatma Gandhi, que é o presidente da Moleca, a exposição, nasceu a ideia de contarmos um Natal nordestino. Então, aí eu fui escrever com muita audácia, sob a ótica de Ariane, como seria Ariane escrevendo um alto de Natal. Então, aí eu criei um espetáculo, eu escrevi um espetáculo onde João Grilo e Chicó contam a história do nascimento de Jesus, Jesus nasce em Itaperuá, e aí fomos desenrolando essa ideia e hoje a quadrilha junina Moleca tem um grupo teatral chamado Moleca em Cena. O Moleca em Cena vai apresentar esse espetáculo, um Jesus nordestino nascendo em Itaperuá. Uma estrela armorial une teatro, dança e música para criar um espetáculo com sotaque nordestino, inspirado nos elementos da cultura popular. A Moleca é uma quadrilha que costuma trazer temas que sejam irreverentes, que se fujam do normal. Então, a gente queria trazer uma história diferente, a gente queria contar a história do nascimento de Jesus, mas pela ótica nordestina, pela ótica do nosso povo, da nossa gente, do nosso sotaque, da nossa música. Então, nós fizemos um musical baseado no movimento armorial, porque as quadrilhas se homenageiam muito o Ariane Sassuna, esse movimento, utilizam muito o Durante São João. E quando eu pensei, vou fazer um espetáculo natalino e a gente queria fazer uma coisa diferenciada, a gente pensou em sim fazer com essa pegada mais regional, mais taperoar, mais sotaque. Então, foi essa pegada, foi essa ideia. Tivemos um figurino realmente inspirado em algumas danças folclóricas, e a maquiagem, a questão da harmonia musical também. A gente não vai dançar nenhum passo de quadrilha junina aqui, são todas as danças folclóricas, são danças contemporâneas, então vai ser uma mistura de balé regional com contemporâneo, musicalidade tanto também regional com rabecas e coisas armoriais, que podem levantar aquele sentimento que o Ariane deixou muito pra gente. E olha pessoal, pra quem ainda não viu, daqui a pouquinho, às sete da noite, tem a última apresentação do espetáculo Estrela Armorial, no Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros, às margens do açude velho. Tá imperdível, hein? O Diversidade foi conhecer uma produção audiovisual realizada pelas irmãs do Mosteiro Santa Clara. Trata-se do clipe Recorro a Ti, que foi lançado este mês no canal do YouTube do Mosteiro. A gente mostra agora detalhes dessa produção. A gente já tinha o desejo há muitos anos de fazer um projeto maior, que levar a ser a música do Mosteiro pra mais pessoas, né? Então a gente idealizou isso há muitos anos atrás com o professor e maestro Vladimir Silva e com a nossa professora de música, Lívia Pontes. Mas infelizmente, por causa da pandemia e N14, a gente nunca conseguiu levar pra frente. E agora a gente recebeu do presente James Mello e Saulo Emerson, que nos apareceram como presente do céu. E a gente conseguiu colocar esse projeto, né? De gravar nossa música com a boa qualidade e colocar uma imagem boa pra conseguir colocar aí na frente, nas plataformas, pras pessoas conseguirem escutar um pouquinho da nossa realidade aqui do Mosteiro, conhecerem também a nossa forma de vida e principalmente rezarem com a nossa música. Rainha e advogada nossa Recebi o convite do produtor musical James Mello, né? Pra fazer parte desse projeto. Eu achei bem interessante, né? Porque são freiras, estão aqui na clausura. Eu achei bem interessante essa ideia. E foi um projeto muito gratificante e ao mesmo tempo desafiador, porque tínhamos um tempo muito limitado devido à agenda das irmãs, né? Porque estão em constante oração. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu extrair um material muito bacana. Quando a fúria do inimigo vier me atacar A tua proteção vem me amparar A letra é nossa mesmo, das irmãs, né? E fala também da Imaculada, que é uma espiritualidade também própria franciscana, porque São Francisco colocou a Imaculada como a rainha da ordem, né? Então toda a ordem franciscana é consagrada à Imaculada Conceição. A musicalidade eleva o espírito e faz parte da nossa liturgia. Então, quer queira quer não, a gente tá sempre cantando, né? A gente acorda, a primeira oração, cinco horas de amanhã, a gente é oração cantada. Então, da primeira a última oração, a música nos acompanha. Então, convido a você para conferir lá no nosso canal no YouTube do Mosteiro Santa Clara todos os nossos materiais, especialmente essa nova música, Recorro a Ti. Recorro a Ti Imaculada Porque Ele te escondeu a ser mãe nossa Imaculada Leandro Pedrosa chega agora com as últimas informações da área cultural. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Yasmin. Boa noite a você que nos acompanha. Começo falando sobre o livro digital lançado pela editora da UEPB. A obra Reino do Baião foi escrita pelo jornalista e pesquisador Francisco Antônio Vieira da Nóbrega, o Chico Nóbrega. O autor conta a história de Luiz Gonzaga, demonstrando como a vida serviu de inspiração para suas músicas. A pesquisa se aprofunda na carreira do músico, mostrando as parcerias com mais de 240 compositores. O livro tem 401 páginas, buscando trazer detalhes da vida do artista nordestino. Para baixar a obra, é só acessar o site que aparece aqui na tela. Por enquanto é só. É com você aí no estúdio, Yasmin. Valeu, Leandro. Muito obrigada pelas informações. É hora de pausa aqui no Diversidade e na volta tem o quadro Memória e as opções de diversão da nossa agenda cultural. O Diversidade está de volta e o tema de hoje do quadro Memória é o surgimento de um dos principais bairros de Campina Grande. Veja qual é. No início dos anos 80, com verbas do Governo Federal, o então governador do Estado, Wilson Braga, deu início em Campina Grande, através da CEAP, a construção de um grande conjunto habitacional no loteamento Polocogó II, que seria denominado de Conjunto Álvaro Galdêncio. O conjunto vinha como projeto de expansão da cidade e também para resolver o déficit habitacional que já se pronunciava naquela época. Eram 3.050 novas residências que se erguiam no local distante e semiárido, onde antes era a mata de Dona Merquinha. As casas populares ficaram concluídas no início de 1983, faltando ainda serviço da instalação de água, esgotos e energia elétrica. E logo que se concluísse esses benefícios, as casas seriam entregues através de sorteio àqueles já cadastrados no programa habitacional. Mas alguns dos candidatos inscritos na CEAP, vendo as casas prontas e a entrega sendo prorrogada, com medo de perderem, desconfiaram do governo, supondo que não se faria mais a entrega. Decidiram ocupar as suas casas para forçar o governo a acelerar a distribuição das moradias. Com as primeiras invasões, outros inscritos no programa e também alguns oportunistas não inscritos, foram gradativamente invadindo o conjunto, arrombando as portas e se estabelecendo nas casas populares, mesmo sem água ou luz, para garantir a propriedade. Com o caos estabelecido, o governo do Estado ordenou que a Polícia Militar erguesse uma cerca de arame farpado em torno do conjunto para evitar novas invasões. O que não adiantou, porque a área era imensa para vigiar e, à noite, novos invasores pulavam a cerca para invadir as casas. Com a situação totalmente fora de controle, a polícia passou a intimidar os ocupantes e estabeleceu um cerco no conjunto, proibindo a entrada de visitantes e parentes que traziam água e alimentos para os que já estavam em ocupação. Foram dias de muita tensão, sobretudo para os ocupantes, que se viam sitiados, no escuro, sem alimento e com medo da polícia agir a qualquer momento para expulsá-los à força e eles perderem as suas casas. Mas o drama dos invasores foi aos noticiários e muitos segmentos e entidades, como as sociedades de amigos de bairro, a igreja católica e também políticos, demonstraram indignação. Até o prefeito da cidade, Enivaldo Ribeiro, mandou carros-pipas para o conjunto, desafiando a polícia. O movimento de invasão ocupava diariamente os noticiários, passando a ser denominado com a alcunha de Invasão das Malvinas, em referência à guerra que na época estava em curso, envolvendo o Reino Unido e a Argentina na disputa pelo arquipélago das Ilhas Malvinas. Mas era ano de política e o embate com pessoas carentes, lutando pelo direito à moradia, não soava bem. Então, desse modo, o governador acabou por ceder, mandou que a polícia se retirasse e se realizasse o cadastramento dos ocupantes, como possuidores legais das casas que ocupavam. Por força desse movimento, o conjunto Álvaro Galdêncio passou a se chamar oficialmente de Bairro das Malvinas. E hoje, com mais de 40 mil habitantes, é o mais populoso da cidade, com inúmeras escolas, creches, lojas, supermercados, hospitais, linhas de ônibus e uma história marcada por lutas e conquistas. Quem está de volta com outra notícia da cultura é Leandro Pedrosa. Oi, Leandro! Qual é a novidade de agora? Olá, estou de volta e desta vez para falar sobre uma oficina de violão que vai acontecer em Souza. A oficina de formação artística, aliada à prática musical com violão, pretende trabalhar cinco pontos essenciais que contemplam diferentes aspectos para o desenvolvimento da prática musical. São eles técnica, execução, composição, literatura e apreciação. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste da cidade de Souza. Ao todo serão 30 vagas e as aulas começam no dia 9 de janeiro. Eu vou ficando por aqui, essas foram as notícias de hoje. Um ótimo Natal e início de semana para todo mundo. É com você aí no estúdio, Yasmin. Valeu, Leandro! Muito obrigada pelas informações. E o feriado de Natal está quase acabando, mas ainda dá tempo de programar a sua diversão. Se liga só nas dicas da nossa Agenda Cultural. Hoje, a partir das seis e meia da noite, no Açude Velho, a programação do Natal Iluminado tem várias atrações culturais, entre elas as apresentações do Grupo Caetés e do Batuque Nago. A partir das sete da noite, na Praça da Matriz, em Lagoa Seca, acontecem as apresentações do Coral Infantil do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do músico Rafael Alves. O Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente. O museu funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças menores de sete anos e idosos acima de 60 anos não pagam. E no cinema de Capina Grande, seguem em cartaz os filmes Aquaman 2, O Reino Perdido, Godzilla menos um, A Maldição do Queen Mary, A Viagem Encantada e Wonka. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. A segunda edição de hoje fica por aqui. Assuntos para reportagens você pode sugerir pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Veja e reveja o nosso conteúdo quantas vezes quiser lá no nosso canal no YouTube. E não esquece de se inscrever para saber tudo o que rolou aqui no programa. Um Feliz Natal para você e para a sua família. E um beijo!